Ah, e aí, só os matos parou, vou pular aqui. Seja bem-vindo aqui, um novo episódio de... Prozável... 1... 98... Ai, eu apertei... E se é mentir, eu consegui encontrar a Shara, tá no ponto do cara. No caso... Eu esqueci o... Papagaio avisou aqui. Sempre vindo aí, eu vou ter que ativar o FPS. Nossa, o sapo aqui. Descapadei. Tá meio assombrado aí. Desligar aqui. Agora eu encontrei a Shara. Mas, gente, ela... Estou fazendo o segundo episódio desse jogo. Vamos ver o que você achou. Ele vai tocar na escuta. Eu achei essa chave aí. Ou... ou não. Essa chave aí. Tem que matar muito bicho feio aí. Muito bicho feio aí. Muito bicho feio aí, moço. Seja vindo a novo episódio de trás do Zayme. Aí... Hum... Esse aqui é o... O que você achou? Onde ficou? Do Samu, vamos ver. Essa porta. Abrimos... Essa sala aí. De novo esse papai, velho? Vamos ver. Assim, ó. O papai, o... O papai? Cap... Você virou o demon? Vou matar você, seu... demôn. Morte! Morte esse capeta aí. Ah, mas tem um capeta aí. Esse bicho é um bicho feio. Vamos procurar aqui. Uma munição. A gente vai ter que procurar as coisas. Vamos ver. A senhora, não tem nada. Não. Eu estou tentando fazer uma série. Eu acho que as poucas pessoas já assistiam o vídeo. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. A gente vai ter que explorar aqui. Estudar aqui. Eu vou dar corte. Deixa eu ver. Abre outra ação. Aqui. Aqui. Eu vou dar corte aí. Aqui. 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 Eu não sou bom em inglês mesmo, eu sou péssimo, então, posso traduzir se você quiser em inglês aí, eu sou meu péssimo. Eu não sou péssimo, mas não posso traduzir se você quiser. Que diabos que isso? Dizem que eu não sei. Três sete novembro. 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 antes de exemplo antes de exemplo antes de exemplo antes de exemplo antes de não consegue ver não 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 então é Não sei se vocês não assistiram, joga o péssimo se você quiser Se você quiser eu não sei, eu nunca fui Um dos jogos péssimos Não, ele já foi, oxi Já segue o Matheus É, achei real com mil vezes Nossa, morreram Vamos pra frente ai Aqui ela, tá aqui Aqui ela, você tá aqui Não, mas Depois Mas a gente pode que Que pota que é Vamos procurar Vamos ver que pota que é aqui Aqui tem um amaldiçamento Vamos ver Depois vamos ver Mas a gente vai entrar essa pota ai, depois a gente vai ver Tá Um depósito Um depósito Chegou os bichos Troca Troca Satões Morre Tiro Tiro Pisei ai Um tiro Eu Eu Morre 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 Aqui Que mundo E você morre também Aqui Nossa Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um A gente vai explorar mais coisas aí, e a gente encontra alguma arma, uma pistola, uma é uma série. Olha, sei mal.. Alright, sei que você olha. Boa noite, não tem Pode vir. Você está lá. Pode vir. Pode vir. Sai do meu amigo agora mesmo? Essa aqui não pode vir. Vai virul? O que é essa fronte da porta? Ninguém não sabe Misterioso, é o mesmo mistério Abre a porta, vamos abrir o que tem nessa sala Mais um depósito 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 Nada de olha aí at some time tem que salvar o jogo no meu não 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 Tem um azucar pegando a casa de um 4x7 Mas a gente vai salvar o jogo mesmo assim, aí a gente vai ensinar o patch 2 aí, mas depois a gente vai enfrentar aqui no patch 3, aí a gente vai jogar em lugar, vem aqui. Salvar o jogo. Hoje é só o seu vídeo hoje. Eu não sei, eu vou fazer um vídeo do tanto quanto eu tenho. É o vídeo bem cuto mesmo, pode ser bem longo, mas é cuto. Ok, é só a gente pisando aqui pra abrir a porta ali, e depois a gente enfrenta, porque eu tenho muita dificuldade de lutar com esses tipos aí. Vamos ver o que passa pro tempo. Isso. E eu vou estar nesse vídeo aí, deixa seu like, entra no Twitter. Esse é o conteúdo que eu não conheço. E esse moleque acabou tudo, né? No início, eu não mostrei o que aconteceu, porque é a mesma coisa do pokémon e eu tava muito cansado. Porque eu tava jogando um pouco, eu esqueci, é, eu vou ter que salvar o jogo mesmo. Sim, porque... É, porque é assim mesmo, hein? Eu vou estar nesse vídeo aí, no próximo vídeo eu me fui. E aí